Hoje nesse vídeo eu vou te ensinar a transformar isso, mexerica, tangerina, bergamota, nisso, em um bolo simplesmente delicioso e com cheirinho incrível. Low carb pra você que é diabético, não tem glúten e não tem leite derivados pra você que é intolerante. Fofinho, muito fácil de fazer e posso garantir, delicioso. Vamos pro vídeo? Rodou! Pra fazer essa receita nós vamos precisar de 4 ovos. Eu estou utilizando ovos médios, pesaram entre 55 e 60 gramas. Vou colocar eles no copo de um liquidificador, vou adoçar a massa do bolo com o adoçante da minha preferência. Vou utilizar uma medida cheia desse adoçante a base de esteve a 100% pra cada ovo. Como estou utilizando 4 ovos, vou utilizar 4 medidas cheias. Se vocês forem trocar por xilitol ou eritritol, em média, 4 colheres da de sopa. Agora eu tenho aqui um leite de coco de garrafinha, sem açúcar. Estou utilizando esta marca. Eu tenho aqui meia xícara, 120 ml. Eu vou preencher metade dessa xícara, 60 ml com leite de coco. E pra complementar a xícara, eu vou utilizar 60 ml de água. Totalizando 120 ml de líquido. Se vocês quiserem uma receita mais calórica, utilizem 120 ml de leite de coco. Eu tenho aqui uma mexerica grande. Antes de descascar, eu vou retirar parte da casca dela pra saborizar o meu bolo. Vou utilizar um ralador e fazer raspas da casca dessa mexerica. O cuidado é não pegar muito na parte branca, apenas raspar a casca superficialmente pra não amargar. Vamos utilizar a casca pra saborizar, porque não podemos utilizar grande quantidade da fruta no bolo pra gente conseguir uma receita com menor teor de carboidratos. Prontinho! Observem que eu não peguei essa parte mais esbranquiçada. Vou descascar a mexerica, vou retirar as sementes e manter somente a polpa. Eu não vou utilizar toda a mexerica, vou utilizar apenas 50 gramas da polpa. Então vai depender muito do tamanho da mexerica, do quanto ela está com caldo. No caso aqui, dois gomos maiores já me forneceu 50 gramas. Vou picar e colocar na massa do meu bolo. 50 gramas de polpa de mexerica. E vamos bater. E se você deseja a remissão do diabetes do tipo 2 e se livrar de medicamentos, eu indico os meus dois materiais digitais, o livro de receitas Show Diabetes e Low Carb Teoria Prática. Nele ensino toda a teoria do estilo de vida low carb. Além de 4 cardápios pra diabéticos, mais 20 receitas simples pra controlar a glicemia. E eu deixo o link fixado no primeiro comentário do vídeo, caso você se interesse. Vou transferir todo o conteúdo do liquidificador para uma vasilha. Adicionar uma xícara, 100 gramas de farinha de amêndoas ou de qualquer outra oleaginosa. Também pode ser substituída pela farinha do amendoim. Vamos misturar. Percebam que a massa ficou bem líquida. E agora nós vamos chegar no ponto da massa do bolo utilizando a farinha de coco. Eu tenho aqui uma colher de sopa, 10 gramas de farinha de coco branca. Vou começar colocando uma colher de sopa e vendo o ponto da massa. Então aqui eu já usei 10 gramas. A massa ainda está mole. Vou acrescentar mais uma colher de sopa, 10 gramas. E vamos misturar. A farinha de coco tem um poder de absorver água muito grande. Lembrando que a farinha de coco não é padronizada. Então pode ser que a quantidade que eu utilize nessa receita não seja a mesma que você vá utilizar. Então vá fazendo como eu estou fazendo. Colocando a farinha de coco aos poucos e vendo o ponto da massa. E esse é o ponto da massa. O ponto da massa de bolo. Nem muito líquido, nem muito espesso. No meu caso, eu utilizei 20 gramas, 2 colheres de sopa de farinha de coco. Observem aí a quantidade que será necessária para vocês atingirem esse ponto da massa. Vou adicionar uma colher de sopa de fermento em pó para bolo, 12 gramas. Vou misturar devagar. Por último, eu venho com as raspinhas da casca da mexerica. Agora eu tenho aqui uma forma de alumínio redonda. Observem a forma tamanho tradicional. A que eu vou utilizar, cabe dentro dela. Tem 14 centímetros de diâmetro e 5 centímetros de profundidade. Mas vocês podem também utilizar a forma tamanho tradicional. O bolo vai ficar um pouco mais baixo. Agora eu vou untar essa forma. Estou utilizando manteiga. Vou enfarinhar. Vocês podem utilizar a farinha low carb da preferência de vocês. E vou despejar a massa. Vou dar leves batidinhas para acomodar a massa. Vou levar para assar. Forno pré-aquecido a 180 graus. E eu volto aqui para desenformar com vocês e mostrar o resultado. O meu bolo assou em aproximadamente 30 minutos. Para ele ficar douradinho assim, eu deixei mais 5 minutos dentro do forno. E agora chegou aquela hora, a hora mais difícil. Vamos provar comigo? Olha só, renderam 9 pedaços de aproximadamente 50 gramas. Como este daqui. E eu deixo no descritivo a informação nutricional referente à porção. Ou seja, ao pedaço. Delicioso esse bolo. Macio, fofinho. A gente sente um leve sabor de mexerica. É como se a gente tivesse colocado uma essência no bolo. Muito delicado o aroma da mexerica. Maravilhoso. E a gente sente essa casquinha mais crocante do bolo assado no forno. Que a gente também consegue essa textura na airfryer. Apenas façam. Com um cafezinho, um chazinho. Coloca aqui nos comentários. Depois que vocês fizerem. O que vocês acharam do sabor desse bolo. Eu simplesmente amei. Então é isso. Espero que tenham gostado do vídeo. Dessa receita. Se gostou, deixa aquele like. Aquela força. Compartilhe com alguém que precisa conhecer essa receita. E me segue também lá no Instagram. Arroba Amélia Drummond Nutricionista. Fui!